Oi Gustavo, cadê a vinheta? Eita, esqueci, ó. Faz mal não, né? Pessoal, vê, essa questão agora ela vai versar, olha, ela vai falar sobre proteína. Proteína é uma macromolecula, é um polímero, né? É essencial o quê? A nossa vida. Ela é formada por aminoácidos. O aminoácido é o monômero e a proteína é o polímero. Pessoal, ela tem várias funções, várias. Vamos lá, função da estrutura. Aminoácidos, as proteínas, as proteínas, veja bem, a proteína tem uma estrutura que é aminoácido atrás de aminoácido, tá certo? E isso aí, se você mudar um, muda tudo. Então, existem 20 aminoácidos diferentes que podem ser combinados de várias formas para formar várias proteínas. Outro detalhe, a proteína, quando tem uma função de acelerar a reação, a gente diz que ela é um catalisador, a gente chama de enzima. Então, muitas proteínas funcionam como enzimas, acelerando as reações químicas e fazendo com que a gente viva. A proteína também tem uma função estrutural, ela tem produção de colágeno, colágeno e elastina. Ela fornece, pessoal, estrutura aos tecidos. Tem função de transporte a proteína como a hemoglobina, que transporta oxigênio, oxigênio no sangue, enquanto outras ajudam no transporte de moléculas para fora das células, né? Tem também proteína que é hormônio. Então, ela tem uma função hormonal de regulação. Insulina, já ouviu falar de insulina? Tá, muito importante, né? E os anticorpos. A proteína também tem a função de ser o anticorpos contra os patógenos do mundo aí. Então, pessoal, proteína é muito importante, mas claro que é, né, Guga? Eu não sei nem falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos ver o que ele nos diz. Qual dos seguintes é um exemplo de polímero biológico? Polietileno é plástico. É natural? Não, né? É fabricado, indústria. Nylon, idem. Polipropileno também não é natural e poliestireno também não. Então, a resposta é a nossa querida proteína, que é uma cadeia de aminoácidos. Dizem. 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 Dizem.